E aí jovem, liberou a carrada, bora lá no João Paulo carregar o carro, já tá pronta a carradinha, só tirar e carregar, que leque, carregar lá pra GR, lá em Itapevi, Itapevi, e tudo certo, aí vamos se jogar ali, só o rendinho ali que é meio longinho, nossa senhora, acho que dá um 20, 25, pra frente de Mandeira e Tuba, acho que por aí. Mas daí a descarga é filé, né, porque é Itapevi, não pega marginal, os caras descarregam cedinho, pá, tal, só ruim eu, quando eu vou pra lá, de vez em quando eu dou uns perdidos no sono lá, durmo o dia todo, cedo tá doido, às vezes os guri não tem o que fazer, né, às vezes é bom dar uns perdidos. Aí vamos carregar aqui, vamos se jogar pra casa, pra passar uma água no carro, aí eu ia lavar ontem, não lavei, ontem fiquei deitado o dia todo, aí eu ia passar lá pra dar uma repertório nos grampos, e... e lavar o caminhão depois, aí já era. Aí só esperar o anoitecer e se botar pro samba. Vamos que essa semana é só duas viagenzinhas, bem de boa, aí semana que vem nós faz três. Cê tá doido. Agora não sei se eu vou ali comer um negócio no posto, porque eu não comi nada, mas também não tô com muita fome. Mas eu vou ir ali, tô com tempo mesmo, tô à toa. Vamos ali comer um negocinho. Nem sei se tem como voltar depois, deve de ter, né. Ui, bonito que não tem como vir pra cá de volta, né. Ah, eu venho na contramão. Que se lasque. E agora, vamos aqui, daqui ou vamos lá? Vamos aqui, ó. Eu sou campeão pra perder esses... esses barrotezinhos aqui, cara. Tu é louco, perdi um. Esse eu banquei o boca aberto, porque tava em cima da carranceria. Daí lá onde eu carreguei na moca lá, sexta? Sexta-feira, é? Tava escurado na carranceria, eu abafado pra sair e esqueci de pegar. Aí caiu e eu nem me lembrei. Cê tá doido. E ó a bicuda, né. Atenção, a bicuda dessa aqui, amarelonha. Umas 38 molinhas. A arancelinha preta com amarelo. Cê tá doido. E amalar demais, né. Ai, ai, ai. Chegar em casa dá um grau. Aí. Eu falei da cerveja. Eu acho que é cerveja isso aqui, sei lá. Uma meleca, velho. Amara que não manche, tá incrível. Senão, eu afio. Meu doido. Esperar os caras virem pra carregar. A carga já tá pronta, parece. Será que eles virem carregar pra não se jogar, né. Se jogar massinha, meu velho. Cê tá doido. É, meus amigos. Aqui tá o lugar que... Que ninguém vai escapar. É disso aqui, ó. Isso aqui ninguém escapa nessa vida. Nem rico, nem pobre, nem branco, nem preto, nem mendigo, nem andarilho. Pode ser o mais rico do mundo vai ir pro mesmo lugar que o mendigo vai. Então, não adianta o cara querer viver achando que tem um rei na barriga, porque vamos tudo pro mesmo lugar. Então, o cara tem que ser humilde mesmo. Tem que ser humilde, tem que ser brincalhão. Tem que ajudar todo mundo. Porque sem humildade o cara não é nada e o cara tem que viver, né. Tem que viver, tem que correr atrás do sonho do cara, batalhar, porque o cara viver com medo de morrer, o cara morre sem saber viver. Então, disso aqui ninguém escapa na vida. O cara tem que aproveitar na vida o máximo possível. Fazer o que quiser, o que quiser, digamos assim. Correr atrás dos bagulhinhos do cara, né. Porque isso aí ninguém escapa. Eita, Deus. É uma pena. Então, aí, ó. Vamos carregar e dar, né. Meus amigos, aí, ó. Temos chegando na baia. Já passei, repertei os grampos. Tava tudo ok, nem tava tão frouxo. Na verdade, nem tava frouxo. Se deu uma meia volta, uma voltinha, cada um foi muito. Agora, vamos chegar em casa ali, vamos dar um grau no carro. Pra mais tarde dar, ali, né, pro sampa. Aí, me fizeram uma pergunta lá, se eu não sinto saudade da minha família, tipo, lá de cara, não tem como não sentir, né, porque, tipo, a família é do cara, né. Não tem como não sentir. Sinto saudade do pai, sinto saudade da minha drástica, sinto saudade dos meus irmãos, sinto saudade da tudo. Só que, também, tipo, como é que vai fazer? Não tem como eu ir pra lá direto, né. Tipo assim, ó, digamos, uma vez por mês. Não tem como eu ir, né. Enfim quase todo o final de semana, o cara tá carregado pra subir. Ou pra não tá carregado pra subir, dá pra descarregar na segunda-feira, né. Daí, tipo assim, o cara aí numa sexta e voltar domingo, é difícil o cara achar uma garona de descenso. Fica chato de lá, eu vou descer no final de semana, tipo, final de semana que nem eu ia descarregar só hoje, mas se eu não achar esse caramba pra subir ontem, nem eu ia ter que subir hoje, digamos assim, ou amanhã, aí o caminhão ia ficar descarregado, coisa arada, é foda, né, tipo assim, meio que abandonar o serviço, digamos assim. Agora eu tenho que pegar uma semana de foda ou as séries e daí, tipo, pegar e ir, quero ver agora se vou pro, tipo, eu vou tentar ir pro aniversário do país, que é em novembro. Aí eu vou tentar ir, porque ele já vai fazer um ano já que eu vou pra casa, mais de um ano, que quer, vai fazer um ano, porque o ano passado eu fui em agosto, primeiro mês de agosto eu fui, no comecinho de agosto do ano passado eu fui pra casa. Aí depois eu fui em novembro de novo, aí esse ano eu vou tentar ir em novembro, né, no aniversário do pai, pra matar a saudade do rei, da família daqui, porque é foda que é o cara ficar longe, sabe? Só de, ah, o cara conversa, eu converso com o pai, coisa arada, tipo, sei que tá tudo bem, eu pra mim sabendo que tá, porque eles tão tudo bem, que tão com saúde, coisa arada, tipo assim, já tá muito mais, né. Mas é, 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 foda pra eu ficar longe, complicado, mas como é, que nem eu digo também, tipo, eu sempre fui tirado meio largado no mundo, né, aí tipo, eu tenho saudade de tudo, mas eu, como é que eu vou dizer, eu consigo ficar um pouco de tempo longe, assim, mas a saudade aperta, né, é grande. E aí, vamos ver, se eu consigo ir pra lá do ano lá pra lá, mas é um ano daí que eu já não, que eu fui pra casa, né, um ano sem, sem ver o véio, 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 um ano. Mas é a vida, né, é a vida que eu escolhi pra mim, então, o cara tem que arcar com as consequências. E aí, ó, temos, cheguei em Munabaia, o Tom precisa ir, não carregou, será? E aí, ó, vamos ver, vamos ver o véio, vamos ver o véio.